Olá pessoal, tudo bom? Vejam que tem mais um tucano leve, livre e solto. Dessa vez, o José Serra. Um de seus processos foi arquivado porque se passou muito tempo. Mas aí pode ser que alguém apareça e diga, mas é o correto que um crime, depois de certo tempo, sem investigação, acabe prescrevendo. Bem, seria uma prática normal se não fosse uma prática corriqueira com políticos do PSDB e outros da direita, mas principalmente o PSDB. Vejam, senhores, que o Aécio Neves, em 2017, também teve um de seus processos arquivados, prescritos. Vejam também que o Azeredo, ex-governador de Minas Gerais pelo PSDB, já condenado pela segunda instância, respondendo em liberdade, pode ter seu processo também prescrito. Mas como? Se não for concluído até setembro de 2018, esse ano, será arquivado. Acabou o processo. Simples assim. E claro, para não dizer que é só o PSDB, também tem o caso do Juca, que depois de 14 anos sendo investigado, acabou sendo prescrito. O processo foi arquivado. Os senhores estão entendendo o nível do nosso judiciário, mas será que eles estão passando fome, estão muito fraquinhos e por isso não conseguem investigar esses casos de corrupção do PSDB e do PMDB? Será que é isso? Não, não é isso. O nosso judiciário é um dos mais caros do planeta. Todos os links estão aqui, por favor, confira. Qual é a justificativa disso? A vida na Alemanha, o custo de vida na Alemanha é muito superior, mas lá se paga três vezes menos do que aqui no Brasil. Só para se ter uma ideia do nível de gasto que temos com esse judiciário, que além de ser um dos mais caros do planeta, também é um dos mais incompetentes e corruptos. Para que precisamos de um judiciário como esse? Sinceramente, para nada. É uma vergonha que tenhamos algo tão corrupto, tão lento, tão incompetente como esse judiciário. Ah, mas tem pessoas muito boas no judiciário. Eu sei que tem, é verdade. Eu também conheci gente muito honrada dentro do judiciário. Mas eu lamento dizer que isso é uma exceção. Não é a regra. Agora, também achar que esse judiciário iria investigar um político, um dos grandes do PSDB, é muita ilusão. É claro que nada iria acontecer com José Serra, absolutamente nada. Assim como nada iria acontecer com Aécio Neves. Estão dizendo que vão abrir investigação sobre ele, mas isso é conversa fiada. Se o Aécio Neves aparecer dando um tiro na cabeça de uma criança e se tudo for filmado, nada vai adiantar. Ele não vai preso. Por quê? Porque a justiça é corrupta. Vamos ser realistas? Em um judiciário incompetente, corrupto e lento como o que temos, jamais poderá existir justiça real. Em um sistema judicial em que o juiz sai ao lado de um investigado, brincando, rindo. Como é que podemos esperar justiça? A única forma de a gente ter um pouquinho só de justiça é se a gente parar de votar nesses partidos que a gente sabe que compra justiça. Que compra juízes, que compra promotores, que compra delegados. Aí se a gente parar de votar neles, eles param de roubar o povo e sem o dinheiro eles não conseguem comprar o sistema judicial. Porque não existe ideologia também. É tudo dinheiro. Parou de pagar os juízes, parou de pagar os procuradores, parou de pagar os delegados. Os privilégios acabam. Tudo isso você já sabe. Mas eu gostaria de te fazer uma pergunta. Cadê aqueles que se diziam contra a corrupção? Sabe, o Bolsonaro, o Magno Malta, o Pastor Feliciano. Cadê essas pessoas que adoram fazer denúncias da corrupção do PT, da corrupção da esquerda, para denunciar a corrupção da direita? Porque é que não falam absolutamente nada. Não tem nenhum meme, não tem nenhuma piadinha, não tem nenhum vídeo. E não é só no caso do Serra, é também no caso do Aécio Neves, é também no caso do Azeredo, é também no caso do Jucá. Pô, eles não falam nada. E aqueles movimentos sociais que se diziam contra a corrupção? Por que eles também não falam nada contra a corrupção do PMDB, do PSDB, principalmente do PSDB? Aí eu te pergunto, será que essas pessoas são realmente contra a corrupção? Ou estão usando esse discurso para conquistar a sua confiança? Não precisa responder para mim, responda para você mesmo. E responda com muita sinceridade, porque senão você vai ser usado igual a papel higiênico, por gente calhorda, gente sem moral, porém com frases bonitas e bem feitas. Por hoje é só, e até a próxima pessoal. Tchau.